Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, vim aqui responder uma tag Essa tag se chama Não provoque Então gente, eu não sou muito de gravar vídeo de tag até porque eu acho que é um vídeo que não tem muito acesso depende, quando a tag é legal até vale mas eu não sei então hoje eu vim aqui gravar essa tag para vocês antes disso, deixa eu falar eu não sei se esse vídeo vai ao ar mesmo porque são meia noite e 35 da madrugada e eu estou aqui gravando vídeo é gente estava aqui no meu celular assistindo um vídeo e eu sempre gostei de ver as respostas das pessoas nessa tag então eu falei assim, por que eu não responder? então cá estou eu e vamos lá a iluminação não está muito boa com certeza porque eu sempre gravo à tarde e quando gravo, né? não repare aqui no cenário porque isso aqui é a minha gambiarra do meu quarto tá gente? então releve eu peguei as perguntas no blog www.nãoprovoque.com são oito perguntas são oito perguntinhas e eu vou responder para vocês então vamos lá número um você é calmo ou estressado? é eu sou estressado muito, muito, muito estressado eu sou uma pessoa tão estressada que nem eu nem fico estressado comigo às vezes sabe? sou extremamente estressado pergunta número dois o que tira você do sério? é várias coisas mas uma das coisas é pessoas lerdas pessoas que demoram para fazer as coisas eu gosto de pessoas ágeis pessoas rápidas isso acaba me tirando de sério sabe? pessoas lerdas três o que sua família faz que te deixa irritado? é várias coisas várias e várias coisas mas uma dessas coisas são você está lá dormindo à vontade você está lá à vontade a vontade fisicamente e a vontade mentalmente e a pessoa vem simplesmente e tira o seu lençol mano não faz isso comigo pelo amor de Deus quer perder sua amizade comigo é só você vir fazer isso comigo cara ai meu pai sempre faz isso sempre 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 dá uma raiva mas fazer o que né quatro por qual motivo você e seu namorado ou namorada mais brigam então gente eu estou solteiro mas eu nunca eu não sou solteiro eu nunca fui solteiro eternamente né então é o motivo das minhas brigas sempre foram ciúmes eu sou uma pessoa que eu sou ciumento até com 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 um celular eu sou muito ciumento com as minhas amizadas com as pessoas que eu gosto então isso acabava afetando assim meu namoro minha relação com outra pessoa cinco já brigou com seus amigos é claro gente quem aqui abriu com seus amigos levante a mão não vem mentir não tá então eu já briguei sim várias vezes inclusive eu estou obrigado com uma eu estou obrigado com uma amizade inclusive eu estou brigado com uma das minhas amigas estamos estamos se falando mas por quê aqui tá perguntando por quê não então eu não vou responder seis o que mais te incomoda na internet um pessoas lerdas às vezes o vídeo é dez minutos a pessoa só fala cinco minutos os outros cinco minutos é a pessoa se mexendo a pessoa procurando alguma coisa então gente pelo amor de Deus vamos dar uma portão nesse vídeo né vamos vamos dar uma boa edição o que mais me incomoda também são fakes a pessoa não tem capacidade de ir lá botar o seu nome na botar o seu nome na cara e na coragem de fazer um fake pra quê? pra te humilhar pra te xingar pra te envergonhar mas né fazer o quê? se nem Deus agradou todo mundo não somos nós que vamos agradar certo? isso sim me incomoda gente pessoas de mau caráter de má índole tem gente que vem no seu canal só pra apertar lá a pessoa nem assiste o teu vídeo mas só vem pra clicar naquela mãozinha dá dislike então gente fazer o quê? fale bem ou fale mal mas falha de mim né velho ditado 7 já brigou barra bateu em alguém? claro gente é claro quem nunca brigou? inclusive eu tenho meu irmão a gente liga todos os dias 8 qual foi sua última briga barra de excursão e qual o motivo? deixa eu deixa eu deixa eu pensar aqui ah quase agora eu discuti com a minha mãe por causa de um perfume ela usou meu perfume eu não gostei daí foi foi esse o motivo e foi isso acabou as perguntas gente são só 8 perguntas então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram deem like para me ajudar compartilha nas suas redes nas suas redes sociais comenta aqui embaixo o que você achou se gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal gente já passamos de 70 pessoas cara eu estou muito feliz é no vez de logo a hora de chegar a 100 muito bom isso gente é então eu vou ficando por aqui um beijo e fiquem na paz tchau